Música 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 Vamos ver Tá levando sua porra mesmo Música 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 Montagem do Bruno? Música Cara com essa porra toda hora Pera ai Você ta muito apressado Música 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 Meu amigo omo Música Quase dano nenhum do chefe, véi Vai ter equipar mais? Não, eu tô level 100 e... ...multipato aqui no bagulho Não tinha pra brincar do coração Esse garfo de chocolate ao lente Os cara tá coma aí, ó Deixa eu ver, tô todo um zoando aqui Deixa eu ver, o Wolf, o Wolf aqui tá falando Do Bruno Ele lambe as bolas de chocolate até ficar coma Pô, nego assada Rapaz, tô maluco, Wolf Os cara já falaram que o Bruno com um buraco negro a bunda dele Os cara foda hoje, hein, mano A do buraco negro? Eu vou que você ande dormindo de calcadinho Porque o Celso tá muito nervoso Celso é digno É, não tem... A gente não tem uma relação, não, mano Não fica colocando as suas vontades sexual comigo e com o Bruno Se você quer realizar... Vai lá, chaveca um pouquinho, né, Celso Tem que chaveca Não, não fica colocando os outros da parada, não, mano É, nego fica querendo comer aí, direção Tem que dar uma chavecada, mano Tem que levar pro cinema Tem que levar pro cinema É, que é o meu pipoquinha Que facilidade montada E no sábado agora, mano Eu vou assistir a porra do X-Men lá O X-Men... O Marvel lá O Vengadores O Vengadores Já volta aí pra cá Tem um canal no YouTube Filmes e games E eles querem avaliar o filme e eu vou falar da parte do quadrinho Que eu conheço pra caralho Aí, puta, vai ser foda, mano Eu vou ter que destroçar os caras, velho Deixa eu ver aqui O Samuel, nada disso Só sendo rage Só sendo rage Só sendo rage Caraca, o Samuel lá deu uma feroz no Ramon e no Bruno Ramon, pau no cu do Bruno e pau no seu cu também Nada disso Eu tô esperando a minha conexão parar de fogo no cu e...